A solenidade aconteceu na regional da Saneágua, em Anápolis. A nova estação, inaugurada nesta terça-feira, foi construída em tempo recorde, quatro meses, e com o que há de mais moderno no tratamento de água. A obra era muito esperada pela população anapolina, que vez ou outra sofre com o desabastecimento. A gente sai de uma capacidade de tratar 850 litros por segundo e passa a tratar mais de mil litros por segundo. Esse é um aumento, no que diz respeito à capacidade de tratamento, de aproximadamente 20%. No evento, além da inauguração da ETA Compacta, foi anunciada uma série de melhorias operacionais para dar regularidade ao sistema. Também foi feita uma integração entre o sistema Piancó e o sistema Daia. O sistema Daia é o que abastece a região sul da cidade. São mais de 30 mil ligações, ou seja, em torno de 100 mil pessoas, habitantes. E é muito importante essa integração, por quê? A partir de 2019, nós começamos a ter problema também no Rio Caldas, que é o que abastece essa região, pelo Daia. E era muito importante que integrassem os dois sistemas. Ainda mais que esse aqui vai estar fortalecido. Caso tenha problema no sistema Daia, poderá ser abastecido aqui pelo Piancó também. Os investimentos com essas ações chegam a 3 milhões e meio de reais. Mas, nos últimos dois anos, esse valor já chega a 14 milhões. Tudo isso para fortalecer o abastecimento e cumprir as metas do contrato feito com o município. O objetivo é acabar com o problema de falta d'água em Anápolis. O governador, Ronaldo Caiado, celebra que este ano, até o momento, isso não aconteceu. Já estamos começando o meio de agosto e, graças a Deus, até o momento, não tivemos aí falta d'água. Sabendo que essa estiagem é a mais grave de todas que nós já passamos até agora. Mais intensa que 2019. O que nós precisamos também é dizer à população. O ano passado, alguns pontos de Anápolis foram penalizados, mas não por escassez de água, mas sim por falta de energia. E hoje a Enel já está intensificando e muito os investimentos e nós estamos cobrando duramente a resposta deles.